Disseram que houve um episódio curioso com você jogando contra os executivos da Adidas da Alemanha no Chile. Acho que você já deve saber quem falou. Mas diga lá, o que aconteceu? Ele não me explicou o que era, só falou, fala sobre isso. Caraca, mano, foi, velho. Deu até cueca freada, é isso? Foi exatamente isso, mano. Foi uma inexperiência da minha parte. E assim, hoje a gente pode falar que a gente deu muita risada, mas, cara, foi pouco inteligente da nossa parte, né? Na época, porque foi a primeira vez que eu saí do país. A gente foi pro Chile, né? Pra Copa América de 2015, se não me engano, que foi no final do ano e tal. Ah, eu tava nessa Copa América. É, Copa América do Chile. Foi legal demais, porque o Chile foi campeão em cima da Argentina. Isso. Foi maravilhoso. Vidal tinha batido o carro, lembra? Ah, é verdade. Bateu a Ferrari. Foi nessa época aí mesmo. Foi, foi. Pode crer. Então, a gente foi lá pro Chile, né? E, cara, eu sempre fui o exibidão jogando bola. E aí, chegou lá, teve uma pelada dos funcionários da Adidas, das pessoas que trabalhavam na Adidas. E eu falei, pô, quero ser o cara. E a gente ia filmar. Falei, pô, já quero impressionar a audiência. O pessoal ia falar, pô, o Fred joga muito e tal. E eu sempre fui muito fominha. E aí, gravando aí, então, eu falei, vixi, não vou tocar a bola de jeito nenhum. E aí, tinha um alemãozão metido a profissional. O pessoal ia falar, pô, esse alemão aí já foi profissional e tal. E aí, ele não me tocava a bola, começou a me tirar e tal. Porque aí, mandou eu pro outro time, eu fui pro outro time e tal. E aí, começou a rolar meio que umas pancadas. E aí, eu peguei e olhei. No que eu fui xingar ele, eu olhei o shorts dele. Ele tava com shorts branco, ele tava com uma freadaça, assim, mano. Nem sei se era, de fato, o que a gente tá imaginando. Ou se era barro, sei lá. Da quadra, enfim. E aí, pô, eu vim no cantinho e falei pro Bolívio. Eu falei, Bolivão, o cara tava com uma freada ali. Ele falou, não acredito, velho. Falei, tá lá, mano, aí o câmera pegou e fez assim, ó. Na bunda do cara. Mano, aí a gente aloprou e deu risada. Ah, o gringo tá com a freada e tal, não sei o quê. Vamos lá, publicamos o vídeo. No outro dia, voltamos lá na sede da Adidas que eles tinham feito no Chile. Cara, ninguém olhava na nossa cara, velho. A gente, pô, no primeiro dia a gente foi, todo mundo mó simpático. No segundo, ninguém olhava na nossa cara. A gente falou, cara, aconteceu alguma coisa, velho. A gente não sabia o que que era. Aí, veio um cara lá e falou, pô, vocês viram que tá meio osso pro lado de vocês. Eu falei, sim, por quê? Ele falou, cara, vocês filmaram o VP da Adidas borrado, velho. E colocaram no canal de vocês. Então, tipo, mano, essa história de seis anos, ela podia ter durado seis dias. Nem isso, entendeu? Nem seis meses. Assim, tipo, a Adidas entrou no canal na Copa América, entendeu? Que era uma campanha que a gente fez, que era o Me Leva pro Chile lá. E, cara, eu acho que não tinha nem seis dias que a gente tava com a Adidas e a gente deu esse vacilo. A gente foi lá, editou o vídeo, tirou esse pedaço específico lá, mas ficou pra história aí, pô. A gente se arrepende, óbvio, né? Pô, claro. Mas o que foi lançado foi. Claro. Não, surreal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.